Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando hoje 7 de setembro de 2017 E vamos nos unir em oração logo mais ao meio dia Vamos orar pelo Brasil, vamos orar por esta nação para que Deus mude toda a história do Brasil A oração mudou muitas nações, mudou todas as Ilhas Fiji, mudou a Colômbia, mudou a Rua Azusa, mudou o país de Gales A oração é poder Se todos nós que dizemos que somos cristãos estivermos ao meio dia orando por esta nação São apenas 5 minutos Nós vamos ver o mover que Deus vai fazer A mudança extraordinária Porque serão milhões de pessoas neste país que estarão intercedendo Clamemos a Jesus Cristo para que Ele venha ser realmente o dono do Brasil Que Ele venha governar este país Abençoada é a nação cujo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Senhor Então vamos nos unir hoje ao meio dia Pare o que você estiver fazendo Serão apenas 5 minutos Mas que nós iremos ver a mudança que fará a partir do dia 8 de setembro Então o programa Jesus está voltando Lança este apelo a você que diz que é cristão Vamos nos unir hoje 7 de setembro ao meio dia Intercedendo para o Brasil E vamos decretar que a nação brasileira pertence ao Senhor E vamos decretar que a nação brasileira pertence ao Senhor E vamos decretar que a nação brasileira pertence ao Senhor E vamos decretar que a nação brasileira pertence ao Senhor E vamos decretar que a nação brasileira pertence ao Senhor